Música 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 Vamos, 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 vamos. Pai, Pai! Pai, Pai! Pai! Pai, Pai! Pai, Pai! 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 Não, não tem, só o topo! Pai, Pai! Pai! Ei, eu vi aqui! Deixa eu! Não vai! Então, eu vi aqui e... lá, pai. Pai, 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 Pláのは questão do n Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.